Oi meus amores, hoje eu preparei um delicioso refogado de legumes que tá uma delícia gente olha só que maravilha que tá esse refogado com tempero especial mas antes de começar a receita gente, apoie nosso canal deixando seu like aqui embaixo do vídeo e deixando também o seu comentário, combinado gente? vamos lá para a nossa receita para começar o nosso refogado de legumes eu vou precisar aqui da abobrinha, metade da abobrinha, grande se for pequena pode usar uma inteira meio pimentão amarelo, meio verde eu vou colocar um pimentão vermelho inteiro um chuchu, uma cebola grande duas cenouras pequenas ou uma grande e o repolho e dois dentes de alho e os temperos a gente mostra para vocês a hora que eu for preparar agora vamos cortar os legumes em tirinhas a cenoura eu vou cortar em três em três partes vou partir ao meio e vamos cortar em tirinhas finas vamos cortar o repolho vou tirar essa parte grossa aqui do meio agora vamos cortar o repolho já terminamos de cortar o repolho já lavamos ele, higienizamos agora vou cortar o chuchu já terminamos de cortar o chuchu vamos cortar a abobrinha vamos cortar ela mais uma vez aqui para ela ficar uma fatia mais fininha agora eu vou cortar os pimentão e vou cortar tudo da mesma forma tudo em tirinhas e agora vamos fatiar a cebola vamos chorar um pouco aqui né vamos cortar ela em fatias agora os legumes estão todos cortados agora nós vamos refogar eu tenho aqui duas colheres de sopa de margarina se você preferir pode ser a manteiga também eu vou só colocar um pouquinho de azeite aqui para não queimar a manteiga agora vamos acrescentar aqui dois dentes de alho picadinho vou esperar ele fritar um pouquinho já deu uma fritadinha aqui no alho agora eu vou acrescentar a cebola vamos esperar ela refogar um pouco aqui e já volto refogamos a cebola aqui por dois minutos agora nós vamos começar a acrescentar os legumes vou colocar a cenoura e o chuchu então o chuchu e a cenoura eles são um pouco mais duros para cozinhar então eu vou deixar eles cozinhando aqui por dois minutinhos vou tampar e vou deixar ela cozinhar por dois minutinhos e já volto já refogou aqui a cenoura e o chuchu por dois minutos vou acrescentar a abobrinha vou acrescentar aqui o pimentão vermelho verde e o amarelo vamos acrescentar o repolho vou tampar para ele murchar cozinhar um pouco aqui no vapor depois eu volto vou colocar o sal sal é a gosto não coloque muito sal porque a gente ainda vai colocar o shoyu vou acrescentar aqui duas colheres de shoyu vou colocar duas porque eu vou colocar também uma colher de molho inglês vamos misturar bem para pegar o sabor vamos deixar ele cozinhando aqui até ele ficar cozido mais al dente mais ou menos uns 8 minutos eu não vou tampar porque eu quero ele mais sequinho já se passaram 8 minutos que está aqui cozinhando eu vou desligar porque eu não quero ele muito cozido é importante que deixe ele al dente para você sentir o sabor de cada legume e é isso está pronto aqui o nosso legume a receita é pronta meus amores agora é só experimentar e saborear olha que delícia gente é delicioso esse refogado não deixem de fazer você vai gostar muito bom essa é minha sugestão de hoje espero que vocês tenham gostado e se você não é inscrito no nosso canal se inscreva e ativa o sininho para você estar recebendo os avisos das minhas receitas e compartilha meus amores para que mais pessoas venham conhecendo o nosso canal ok beijão para todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau meus amores tchau 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 Legenda Adriana Zanotto